Boa noite para mim, tem o Hélder, jogador da Cunha e Nagel. Hélder, muito boa noite. Boa noite. Segunda jornada da Liga Empresarial e hoje saindo aqui com uma vitória frente à equipa da Profumbos. No entanto, que análise faz esta partida? Acho que sofremos nos primeiros 10 minutos, mas isso era normal, começamos sempre estressado no jogo. Esse é um jogo que nós jogámos jogo a jogo e depois nós com o tempo fomos controlando o jogo e chegámos a esta vitória suada, mesmo cedo. É certo que na jornada anterior fizeram também um belíssimo jogo, perderam pela margem mínima, deixaram por facto uma boa imagem. Hoje a equipa entrou mais apática, também mediante um adversário que não tinha redes, vocês estariam a pensar que já era mais favas contadas, criou-vos aqui muitas dificuldades. No entanto, são aqui o primeiro triunfo que é o mais importante, o que é que esperam agora o restante campeonato? O que gostámos é retornar a ter vitórias, como fomos até agora, é natural que não por mais 5, 10 minutos a equipa entra a parte, quer porque não conhece o adversário, não conhece o meu modo de jogar, mas ao longo do jogo vamos conhecendo o modo da equipa de jogar e é aí que nós atacamos. Conhecer o adversário primeiro e depois... Primeiro e depois... Foi o que aconteceu na jornada passada. Na segunda parte vocês fizeram de facto uma boa segunda parte. No entanto, ficou aqui a primeira vitória. Muitos parabéns. Felicidades para a vossa equipa. Obrigado. 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 Obrigado.